Salve galera, vídeo bem rápido aí ó, pra poder trocar né, a foto do perfil aí pra quem quer colocar uma foto sua tá gente Faz o seguinte, ali tem escrito Guilherme 90 e tá meu nível 67 né Você vai fazer o seguinte, você clica lá, abriu essa opção aqui né galerinha Aí você vai fazer o seguinte, você vai clicar na segunda opção né E aí vem essa tela aqui pra vocês Tá vendo que ali tem a foto que tá o avatar que eu escolho né Tá vendo ó, eu tô com esse avatar aqui Só que eu quero a minha foto do face Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui embaixo escrito Restaurar ao padrão Quando eu clicar Restaurar ao padrão, olha que bacana gente, ficou a minha foto ali Só que essa foto, pra quem quer saber como troca, ela é a foto do Facebook Então quando a gente tá jogando, a gente tá logado pelo face né galera Então é o seguinte, essa foto que aparecer aqui, é a foto que aparece que você tá no face Então se você quiser trocar a foto daqui, você troca também a foto que você tá no Facebook Talvez mais pra frente galera, eles dão mais opção Mas é uma dica bacana pra vocês poderem jogar com a foto de vocês mesmo né Essa aqui é a minha do face né E galera, outra coisa tá Assim que tiver atualização sobre como trocar a foto de uma maneira melhor E tudo mais, eu vou atualizando vocês sem falta tá gente Então é isso aí galerinha, vídeo bem rápido Amanhã eu gravo Battle Royale uma partida inteira pra vocês verem tá Sem falta E agora eu vou gravar vídeo também todo dia, por volta de depois Que é a hora que todo mundo tá em casa Então tamo junto galerinha, ótima semana aí pra todo mundo E é nóis galera Quem começa pro canal Vamos que vamos galerinha